Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui, ó, num cenário completamente diferente Tô com a Carol do blog Olhinhos da Caju Vou deixar o link dela aqui embaixo pra quem não conhece ir lá conhecer também E estou eu aqui em Santos porque a gente vai pra Beauty Fair, né? Né, diretora? Sim, a diretora também vai É, a diretora é Esse vídeo é patrocinado pela diretora Exatamente, rolou um patadinho Eu acho que ela tinha que aparecer Exatamente, rolou um patrocínio Jéssica Make, diretora Mas chega de blá 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 O que que acontece, gente? A gente vai pra feira, pra Beauty Fair E estamos todas aqui no meu apartamento, aqui em Santos, né? E a Jéssica Make trouxe doces do Japão, Brasil Doces do Japão pra gente experimentar vários docinhos Obrigada, amiga Obrigada Só a voz da diretora aparecendo É que nem a voz animada É E a Carol vai experimentar aqui comigo Então, se bora, se bora Não pergunte o que que é o doce Porque eu não vou fazer ideia do que que é Vai, vamos começar A gente vai começar por esse daqui Que é sorvete de biscoito Sorvete de biscoito? É Nossa, e tem um negócio de gelo aqui É, tipo, parece ser da... É pra colocar na geladeira? Não sei Alguém traduz o Brasil Então vai, vamos Gente, o cheiro é gostoso É, olha só Ele é assim, ó Esse aqui, gente, é bonito E ele é cheiroso É cheiroso Tem cheiro de flocos É, Kit Kat, ó Kit Kat, tá escrito aqui Tem cheiro de flocos Vamos, vamos, vamos Ai, eu tô com medo Hum, é bom É muito bom, na verdade Tem gosto de creme Sorvete de McDonald's Não É, eu também achei isso Né? Fala mais alto, diretora É que tem gosto É com esse sorvete de casquinha Do McDonald's Hum, hum Muito bom Vai, continuando as Provenças Provenças Esse tem 66 calorias, gente 3% do que a gente pode comer no dia a dia Você já tá comendo? Não, tô cheirando Ah, tá Ele é assim, ó Ele é verdinho É Kit Kat também Verdinho Ah, é Kit Kat Ih, gente Ele é de chá verde, diretora Chá verde Chá verde Chá verde, diretora Diz que é chá verde Tem cheiro de mato, meu É, tem cheiro de chocolate verde Mato É, não, não sei se tem cheiro de mato Toma de verde Vai, vamos testar Ah, eu quero ouvir Peraí que eu vou mostrar por dentro Ó, é tudo verdinho, gente Parece ser tipo um matinho Ah É ruim, né? Não gostei, não Não gostei, não É, ele não é saboroso, entendeu? Mas eles gostam É, ele tem gosto de mato Esse daqui vai voltar pra caixinha Agora a gente vai provar esse daqui, ó Que é o Kit Kat também Só que ele tem essa embalagem pretinha Ó só como ele é É de chocolate normal, parece Cheiro, tem cheiro de chocolate amargo, é Parece um bis Normal Não é? Parece bis Ele tem um waffle dentro É, e ele é mais forte O chocolate é igual um chocolate meio amargo mesmo Mais forte assim, sabe? Mais gostinho de cacau Gente, olha só Agora a gente vai experimentar o Aero Da Nestlé Do Japão É Da Nestlé E ele é fofinho Eu gostei dele porque ele é fofinho, ó Olha lá, olha só que bonitinho que é Parece do Frozen E esse daqui é do que, produção? Sorvete de blueberry Sorvete de blueberry Acho que vai ser gostoso Eu acho que é isso, gente E ele é fofinho assim, ó Quadradinho, lajotinha E ele é muito tiroso, eu achei Ká, o que você achou? Lembra um pouco aquele sensação Verdade? É? Verdade Olha só que bonitinho Que ele é dentro E é gostoso, gostei Você gostou também? Parece aquele, é Sensação Parece sensação Sim, aquele recheio cremoso Ele é airado dentro O próximo É, japa Japa docinho Vai ser esse daqui, ó Esse daqui, ó Que tem essa embalagem tchuka tchuka Ele é de cheesecake Segundo a nossa diretora Jessica May Dá pra você colocar no forno Mas como a gente é ansiosa Quer comer logo? A gente não vai colocar no forno A gente vai comer cru Tá? Cru Ele vem assim, ó Tipo, tabletinho normal Igual todos os outros O cheiro, Ká, o que você achou? Cheiro de chocolate branco Cheirinho normal? É de cheesecake? É, cheesecake Será que tem gosto de queijo? Vamos ver Tem gosto de pudim, assim Tem gosto de chocolate Tem gosto de... Cheesecake de blueberry Nossa, gente Que específico Cheesecake de blueberry Não é esse o nome do negócio? Não sei se tem blueberry nesse Não, nesse não tem blueberry, não É cheesecake Sem blueberry Tem um pouquinho de gostinho de limão também Tem, verdade Verdade Rola um limãozinho aqui Rola um limãozinho Rolou uma raspa de limão Esse daqui aprovei Gostei, você gostou? Gostei E esse daqui é mara Pode falar pra trazer mais também Ai, crush, adoro Eu também adoro O próximo é o crush Que é esse daqui, ó Que também parece que veio diretamente do filme Frozen Tem uma foquinha Ah, Olaf Não, Olaf é um boneco de nessa Ele não é uma foca, né? Ele tem 27 calorias Por isso que tem gosto de mato Olha lá, tem gente sabe É verde É verde? Certeza que vão gostar É um passo Eu pensei que era azul Nossa, que cheiro ruim Olha lá, gente Eu tô tentando mostrar bem de pertinho Pra vocês verem Ele é verde, sabe? Parece que é de mato É Tem cheiro De mato É, é o mesmo cheiro do outro mato É Tipo, sabe pasto molhado? Mas é verdade Tem cheiro de pasto molhado Vai, vamos provar Vou provar Oh Ah, ruim, gente Esse daqui você é reprovado Não precisa trazer, não Nossa, esse é mais ruim do que o outro Nossa Tem gosto de chá de emagrecer É horrível E agora fica com um gosto estranho na boca É, não curti também, não Esse daí não tá provado Nos doces japoneses Não O próximo doce que a gente vai experimentar É o óleo Gente, eu sou apaixonada Eu sou apaixonada por óleo E esse daqui A nossa diretora Marlene Matos Jessica Make Tava falando que é de blueberry É um bolinho É um bolinho É, ele faz um fofinho É, já tô abrindo É um bolinho de blueberry De óleo Ai, é fofinho Olha só que bonitinho que ele é Peraí Estraguei o doce Ai, Jesus Ó, ele é assim ó E ele é fofinho, sabe Tchuk-tchuk É mesmo É, só que o cheiro dele tem um cheiro meio de De bebida alcoólica Ah, então vou gostar É a cerveja que derrubou ele É Não, ele tem cheiro de Não, mas licor Não é Rola um whisky assim, sabe É, né Tem um cheiro forte Eu gostei Chegou no blueberry Eu cheguei no blueberry Eu acho que eu não cheguei no blueberry É o blueberry que é gostosinho Tem uma pegada azedinha assim, sabe Que arde aqui assim, né É É, a diretora não concordou Não, mas é Quando você chega na parte branca Ele tem meio que um Negocinho assim É, tipo Igual quando você come morango E faz assim, sabe Então Mas não é um dos meus preferidos, não Eu gostei Ele parece com aqueles bolinhos Ana Maria, assim De ser fofinho, né É, é verdade Bolinho Ana Maria Ai, adoro bolinho Ana Maria Eu também O próximo doce vai ser esse charuto aqui Que eu não sei o que é O que é, direção Doce de leite dentro? A diretora tá entortida no snack O que é esse? Ah, é um Doce de leite Biscoitinho com doce de leite em cima Biscoitinho com doce de leite em cima Ele é assim, ó É um palitinho, né E, e, e Vamos ver Olha, crocante Hummm 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 Pra mim vai ficar olhando Mas, ó Hummm Hummm Parece biju Sabe biju que vende no semáforo? Não Gente, eu amo biju que vende no semáforo, gente É muito bom Você sentiu isso também? Ah, entendi Eu pensei que tinha um Recheio Doce de leite cremosinho Mas ele não é Ele é crocante também Aham Ele é inteirinho E graças a Deus, gente Vem em saco Isso é bom Esse foi o mais gostoso que eu achei por enquanto Nossa, ele vem em saco Graças a Deus Obrigada, Jess Esse é Mário Sabe o que que lembra também? Aquele canudinho que fica no sorvete Sabe aqueles... Aquele é mais fininho É, aquele é mais fininho Não, não, não acho que lembra Não, que canudinho Ah, sei Look It Tinha um chocolate chamado Look It Um negócio assim Que tinha É, é, eu sei Aqueles canudinhos que eu coloco em cima do sorvete É É É muito bom Muito bom Gostei Esse daqui dá super aprovado Você gostou também, tá? Uhum Então o próximo é esse daqui da Minnie Na Minnie Ih, vamos ver, gente São balinhas, né? Vou pegar um aqui Para a mão Ah, que fofo Ai, gente Olha só que coisinha mais chuca Ela tem formato da Minnie É Tipo da cabeça do Mickey E da Minnie Isso é bem fofo E é de morango, eu acho Acho que não é morango, não Hum Acho que é frambueta É uma fruta vermelha Hum E é muito gostosa essa mala Nossa Ela é pequenininha Mas tem bastante sabor Exatamente Ela é pequenininha Mas ela Gostei Você usou? Uhum Muito gostosa Gostei dessa Compre também A próxima vai ser Essa daqui, ó Morinaga Morinaga E É É de morango Ai, que bonitinho Ele é branco dentro Ele, tipo, parece que tá os moranguinhos escondidos aqui dentro, ó Ai, que delícia o cheiro Olha só que bonitinho que é Adorei Hum, vamos provar Ele é meio difícil, né? Meio? Hum Parece que é aqueles ursinhos de goma misturado com bala Sei lá Hum Gostou Eu quero ir daqui Hum Gostei muito disso Hum Parece que é uma bala de iogurte É, iogurte Isso não Lembra essas balas de iogurte de morango? Mas tem a consistência Daquelas lagartixa que você come Essa fine Não é? Tinha gelatina Não é lagartixa Minhoca É minhoca É aquela minhoca É meio puxa-puxa, assim Muito bom Muito bom Tá aprovado também, isso daqui Delícia Agora a gente vai comer essa balinha aqui Eu não faço ideia do que que é E nem do gosto que ela tem Ela tem um porquinho desenhado Ai, tem? A minha não tem porquinho Atrás É diferente Ah, é diferente, ó É diferente Olha só que gracinha que é Parece tipo uma bolinha do Frozen Cintilante Cintilante Muito legal Hum O meu é mais verde O meu não tem cheiro de nada O meu é mais verde É Eu soquei o nariz aí da sua bala Ah, mas morde isso? O que que eu faço com isso na boca? Embala Não é embala, chupa Nossa Hum Ai, mordi Parece aquela de ácido Como assim? Uma barra de ácido É bem ácido assim Aquelas que tu olha no negocinho Hum Sabe que tem gosto meu? Sabe aquele chiclet bola? Tem um negócio que solta no meio dela Eu tô ficando um pouco aflita A minha parece que tá meio supervescente É? Não é supervescente? É pegar fogo e vai balar na boca Faz barulho Jesus Eu não sei falar se é bom ou se é ruim É uma sensação indiferente, né? É Acho que vale a pena se inventar Pela sensação É Enfim, pra terminar o último Chicletes do Japão E tem aqueles samurais Aqueles mangás Aquelas coisas diferentes aqui De wachachá Wachachá E ele vem assim Como se fosse um trilete, né? Então vamos lá Agora não me pergunte o sabor Porque o sabor só Deus sabe Dá a outra metadinha Vamos lá Tem cheiro de nada Gostou os chicletes Mas eu não sei do que que é Não faço ideia Parece fio dental Tem gosto de fio dental É, tipo Parece que é um punhado de fio dental Colocou na boca e tá machucando Não é? E tem um gostinho assim Meio de pasta de dente Sei lá Bom, gente Terminaram a nossa saga Com os doces japoneses Eu queria agradecer A minha amiga Jessica May Que fala aí produção Uhul Por patrocinar esse vídeo Tô brincando Ela trouxe de presente Esses doces E a gente teve a oportunidade De conhecer E provar Eu tô com chulete na boca Eu não consigo falar Bom, então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Eu não vou deixar o nome dos doces Porque vai ser um pouco difícil Fazer isso E é onde comprar também Porque, né Mas é isso Se você gostou Deixa seu joinha aqui Se você não conhece o canal da Carol Corre lá pra conhecer também Que é a Olímpia da Caju Vai estar tudo aqui embaixo pra vocês E deixa seu joinha Se inscreve no canal Acompanha a gente nas redes sociais E segue também Segue a Jessica também É isso, gente Ó Super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E eu engordei mais 2kg com esse vídeo Ai, eu tenho 67 calorias, ó